Salve, salve galera! Beleza? Aqui quem tá falando é o Renan Santos 022. Seja bem-vindo para mais um vídeo no canal. Então galera, hoje eu vou mostrar para vocês o meu carro. Esse carro aqui é um Ford Ka Sport, edição ilimitada da Ford, o ano 2012 1.6. Galera, tem uns nove meses que eu tenho o carro. Quando eu comprei esse carro, eu fiquei umas duas semanas com o carro original, que foi só o tempo de fazer a vistoria e tudo, e comecei a fazer as modificações nele. O que foi modificado nesse carro, galera? O que eu modifiquei nele foi a suspensão. Troquei a suspensão original dele por uma suspensão fixa, para o carro andar uns 10 cm do chão. Troquei o jogo de roda, esse carro vem com um conjunto de roda muito bonito, o Ario 15. Mas eu troquei pelo Ario 17, coloquei essas rodas New Santorino. Eu achei que combinou muito com o carro. E deixei ele rebaixado na altura de 10 cm. E outras coisas que eu terei nesse carro, foi simplesmente um adesivo no retrovisor. Coloquei uns adesivos ali no paralama, perto da roda. E esses adesivos que tem no carro, galera, para talvez alguém que não saiba, é modelo do carro mesmo. Isso daí é edição limitada da Ford. A Ford lançou o carro assim mesmo. E o que foi alterado simplesmente foi só a suspensão, roda, pintei a campana de vermelho, coloquei uma capa de pinça de freio, uns adesivinhos atrás, que tem que ter. E é isso aí, galera. E é isso aí. 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 Então, galera, se você gostou, deixe seu like, se inscreva no canal e deixe seu comentário aqui embaixo. E não esqueça. E não esqueça de ativar o sininho de notificação para quando lançar o próximo vídeo, você ser o primeiro a ser notificado. Valeu! Esse carro aqui é um Ford Ka Sport 2012, ele é um carro que, do jeito que ele está aqui, é de fábrica, folhinha, é modelo...